Música Então o professor está disponível para esclarecer dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Fiquem à vontade. A Creative Commons, ela dá algum amparo jurídico? Por exemplo, se eu fiz alguma obra, sou registrado pela Creative Commons e acho que alguém está utilizando para comercial, eu não autorizei. Ela dá algum tipo de amparo? Olha, não, porque a instituição Creative Commons é uma instituição americana, é uma instituição sem fins lucrativos. Eles contam no Brasil com dois representantes. Nós éramos representantes lá na FGV, a FGV era representante, mas aí quando a gente saiu da FGV, a representação do Creative Commons no Brasil ficou dividida entre nós dois. Continua no FGV e também no ITS. Não há qualquer fundo, não há qualquer repasse, não tem qualquer verba. A gente representa ideologicamente. E o que acontece, a sua pergunta é muito interessante, mas a sua pergunta nos leva a um caminho que as pessoas não percebem muito bem. Quando você tem uma obra licenciada em Creative Commons, por exemplo, sem uso comercial, você licenciou a obra para que terceiro use sem uso comercial, a pessoa vai lá e faz uso comercial. Isso é uma violação à licença? É, mas isso na verdade é uma violação de direito autoral normal como qualquer outra. Percebe? Porque você condicionou o uso da obra, você autorizou que a obra fosse usada sem fim comercial. Alguém foi lá e fez uso com fim comercial. É como se eu pegasse um DVD qualquer, um CD qualquer, fizesse mil cópias e vendesse na rua. É igualzinho. Quer esteja licenciado por Creative Commons ou não. Na verdade, é uma violação de direito autoral como qualquer outra violação. Percebe? É isso. Mais alguém? Boa noite, professor. Oi, boa noite. Sou a professora Edna de Telemaco. Duas questões. Quando o senhor falou a respeito do direito patrimonial, que ele tem um prazo e aí ele se torna domínio público. Nós temos diversas obras que já estão em domínio público. Isso. Quando eu pego essa obra de domínio público e eu altero, eu passo a ter os direitos também sobre essa obra? Você passa a ter os direitos sobre a versão alterada da obra. Da obra original. Isso. Lembra que eu mostrei ali? Orgulho e Preconceito e Zumbis? Eu posso pegar ainda o original, do qual não constam zumbis, e até incluir zumbis se eu quiser. Mas eu não posso copiar a sua obra, a sua versão. Ah, sim. Mas daí o domínio público, ele permanece. Não, o domínio público permanece. A obra que estava em domínio público, continua em domínio público. Se você pegar essa obra em domínio público e colocar alguns elementos, esses elementos é que vão estar protegidos. Mais alguém? Boa noite, professor. Meu nome é Albino, sou professor aqui do IPG. E eu queria te fazer uma pergunta sobre... Você falou da ideia, do sentido da ideia e quando que é plágio e não é plágio. Então eu vou trazer para a minha área, sou engenheiro de computação, e eu te pergunto a ideia no software. Por exemplo, eu vejo uma ideia do Facebook. Eu vou lá, eu criei, eu desenvolvo todo um Facebook novo, eu dou o nome de novo book, que seja. Eu estou plagiando? Não, porque você pode estar praticando outro tipo de coisa, mas não é plágio. O software é protegido por direito autoral. É estranho, mas é. Mas o que o direito autoral protege é o código-fonte. Então, se eu não copio o seu código-fonte, eu não estou plagiando. Ah, mas é muito parecido, eu criei uma coisa muito parecida. Se eu criar rede social, não é um problema. Isso é uma ideia. Mas se eu crio uma rede social que pareça o Facebook, isso não é plágio propriamente. Isso pode ser concorrência desleal, isso pode ser um problema de direito do consumidor, isso pode ser outras coisas, mas plágio propriamente não vai ser. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou acadêmico do quinto ano de direito. E pegando um gancho na questão do colega, sobre a software, nesse sentido, o sujeito que produz um software ou faz a pesquisa laboratorial utilizando-se de meios de uma empresa particular, apesar da lei de direitos autorais falar em pessoa física, esse direito particular da pessoa física não estaria mitigado para ele se utilizar de outros meios que não propriamente deles, por exemplo, ele se utiliza do laboratório da empresa para desenvolver o software, dos computadores da empresa, do sistema dela, ou laboratório alquímico da empresa. Aí a empresa que forneceu esses meios não teria nenhum direito sobre a criação? A sua pergunta é muito boa, mas ela nos leva também para outro caminho, porque software é protegido por uma lei própria. A gente viu a lei 9.610, software é protegido pela lei 9.609. Olha só, são leis irmãs, que nascem no mesmo dia. E software tem uma regra especial que diz assim, o titular do software é aquele que contrata. Então, ao contrário daqui, em que o titular do direito é aquele que cria, no software o titular é quem contrata. não vai ser a pessoa física que criou. Ela vai ser sempre a autora. A pessoa física vai continuar sendo a autora do software, mas, entre aspas, a propriedade do software não será dela, será de quem contratou. Respondi, você? Ok. Mais alguém? Aí você tem que olhar na lei 9.609, no artigo 4º da lei, que essa regra está lá. Está bom? Oi, boa noite. Eu gostaria de saber, se eu utilizo um software que é gratuito e ele está disponibilizado, ele não foi nem criado no Brasil, por exemplo, ele foi criado em outro país. Mas o criador dele liberou ele com uso gratuito para qualquer plataforma e eu faço uma pesquisa em cima desse software. Eu utilizo esse software em um estudo, por exemplo. Tem algum problema de direito autoral ou não? Eu não sei se a licença dele é Creative Commons, por exemplo, mas eu sei que ele é gratuito e disponibilizado universalmente. É, essa sua pergunta pode ter muitas respostas, porque ele pode ser um software livre. Você sabe se ele é um software livre? Você conhece o conceito? O Creative Commons, inclusive, é um filho do software livre, que é uma licença pública geral também. Fala, olha, você pode pegar o código-fonte e fazer o que você quiser. Não é porque está, que é grátis, que você pode usar. Mas se você está dizendo que o autor do software colocou ele gratuitamente e disse que pode usar, eu não vejo nenhum impedimento, né? Se isso estiver muito claro, não precisa estar licenciado em Creative Commons nem ser um código licenciado por uma GNU-GPL, que é o software livre. Se o autor disse, olha, aqui está o código-fonte, você pode usar e fazer com ele o que você quiser, tudo bem. Não vejo problema. Mesmo assim, eu não vou chegar a alterar o software, eu só vou executar ele, que seja, mesmo assim. Não vejo problema nenhum. Mais alguém? Boa noite. Por exemplo, mídias que você cria apenas digitalmente no mundo de hoje, por exemplo, qualquer hacker consegue modificar a data e tudo mais. Como é que você consegue fazer para provar que aquele material, por exemplo, é teu? Que você criou? Isso. Qualquer meio de prova que exista. Você pode mandar por e-mail para alguém, você pode salvar num CD com a indicação da data. A lei não prevê um meio específico, ela diz que qualquer meio de prova é válido. Então, você pode até registrar, mas o registro é dispensável. Você pode fazer por outra forma. Mas eu digo assim, mesmo no caso, se alguém de má fé pega a tua obra e modifica todos os dados e coloca, por exemplo, uma data anterior para ele. Aí é um problema, porque o juiz vai analisar as duas provas e vai dizer qual das duas provas é melhor. Então, essa prova tem que ser periciada, provavelmente. Mas você, de modo geral, não precisa registrar. Você tem que só tomar o cuidado de conservar aquela prova da data ou da hora em que a obra foi criada. Mais alguma pergunta? Boa noite. Oi. Sr. Silvio, do Departamento de Física. Uma pergunta em relativo à questão do plágio. Quem pode fazer, digamos assim, essa reclamação judicial do plágio? Qualquer pessoa ou o autor apenas? Só o titular do direito. Do direito ou da licença ou do... É a mesma coisa, sim. Você tem um casal de vizinhos que vive brigando, brigando, se matando, um bate no outro, você não pode pedir o divórcio deles, entendeu? Porque, mas você fala, olha só, eu não aguento mais esses dois, eles têm que se divorciar. Você não tem interesse legítimo, por mais que tenha um barulho na sua casa, não tem interesse legítimo. Então, é isso. Só quem tem interesse legítimo na questão é que pode pedir. Mais alguém? Professor, e a realidade do governo brasileiro, o governo federal, que seja, eles apoiam o Creative Commons, eles têm implementado em algum desenvolvimento deles, alguma criação do próprio governo? Quando as licenças foram trazidas para o Brasil, lá em 2003, mais ou menos, houve uma adoção muito forte por parte do governo. O Gilberto Gil era ministro da Cultura e ele adotava com bastante ênfase as licenças no material governamental. O site do Ministério da Cultura era todo licenciado. O blog do Planalto era licenciado e tal. Quando a Dilma assumiu, em 2010, ela trocou o Ministério da Cultura para a Ana de Holanda. A Ana de Holanda era verdadeiramente contra o Creative Commons e aí ela passou a usar menos. E aí eu sei que o Ministério da Cultura parou de usar e hoje em dia eu não vejo muita adesão por parte do governo. Mas, sobretudo na época do governo do Lula, institucionalmente, falando do governo federal, usava muito. A Prefeitura de São Paulo toma essa iniciativa em 2011, ou seja, após o governo do Lula já ter acabado. E tem uma lei do Distrito Federal também, acho que depois de 2011, também privilegiando o uso de obras em Creative Commons. Tem dois atos legais recentes. É uma lei distrital do Distrito Federal e essa iniciativa da Secretaria de Educação de São Paulo. Só fazendo um complemento aqui na colocação que o Elias fez, nós trabalhamos com repositório institucional, foi criado na UEPG e pegamos um software já desenvolvido pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia Brasileira. E nesse, então, quando nós fazemos a inclusão da publicação do pesquisador no repositório, ele já gera automaticamente a licença. Então, isso já foi uma iniciativa do governo, que quando eles criaram o edital e que a gente concorreu e ganhamos o software já, que é também o software livre, que é o The Space, que foi utilizado. Então, automaticamente, quando você faz a inserção, ele já está linkado com a Agência Internacional do Creative Commons e aí já gera isso automaticamente. Então, eu vejo isso como uma iniciativa do governo. E a própria UAB, que agora, inclusive, nessas novas recadestramentas, e o Educaps agora que eles estão colocando, eles já estão também incentivando que a gente já coloque, já sai automaticamente, já gera. E aí é uma prática que eu acho que a gente também tem que começar a fazer. Eu criei um site, eu tenho meu blog, eu tenho lá... Enfim, eu já posso criar e já colocar esse aplicativo, o desenho, o logo, o símbolo, uma forma de deixar registrado também a forma como eu quero fazer. E é uma tendência dos recursos educacionais abertos, que tem sido tanto pregado para que tudo que a gente produza... Por que eu vou ficar reinventando a roda? Já está pronto, o outro utiliza, reutiliza, readequa. Então, eu acho que é uma prática cultural, que a gente tem que começar a praticar. E nós, principalmente, que estamos na educação à distância, que produzimos material para disponibilizar em plataforma, e que nos utilizamos também de tantos recursos que estão abertos para trazer para os nossos alunos começar com essa prática. Inclusive, eu fiz um estudo para CAPES sobre o uso de licença Cruelive Commons, está no site do ITS também, caso vocês tenham interesse, um estudo longo para o uso de Cruelive Commons em material e recursos educacionais abertos, e está licenciado também em Cruelive Commons, naturalmente. Alguém tem mais perguntas? Então, agradecemos o professor Sérgio pela sua palestra, e neste momento, o NUTEAD se congratula com a participação de todos, e convidamos a professora Eliane de Fátima Hausk, coordenadora geral do NUTEAD, para encerrar o evento. Acredito que já foi brilhantemente encerrado, também pelo professor Sérgio, quanto pelos nossos participantes, a partir das perguntas direcionadas, que demonstram interesse pelo assunto. Então, agradecemos mais uma vez, professor Sérgio, a você, e a todos os nossos colegas coordenadores de polo, tutores presenciais, equipe do NUTEAD, e professores dos diversos departamentos da nossa universidade, acadêmicos dos diversos cursos, cursos de direito que se fizeram presentes. Agradecemos imensamente a vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.